Múdios 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 Olá, galerinha do A Casa é Sua, muito boa tarde. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Janeiro tá acabando, hein? Como passa rápido. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá calor aí na sua casa? Bom, se você mora aqui em Três Lagoas, eu tenho certeza que está muito quente, né? Até porque aqui nosso termômetro chega a 38 graus com sensação de 80, né? É isso mesmo. Temos a impressão de estarmos dentro de um forno. E falando em calor, conta aqui pra mim o que você tá fazendo pra amenizar esse calor. Mari, eu sou a Marília Cara, do bairro Vila Nova. E para amenizar o calor, eu estou tomando 4 banhos por dia. E claro, não pode faltar o nosso velho amigo, ar-condicionado. Só assim pra refrescar esse calor, né? Um tereré. O que você tá fazendo, filha? Eu tô pensando de banho de mangueira. Por quê? Porque pra refrescar só assim. Olha, um beijo pra vocês e muito obrigada por participarem, viu? É, minha gente, tereré, banhos e o antigo luxo, que agora é mais que necessário, que é o tal do ar-condicionado, ajudam muito nesse calor, viu? É, a vida do Três Lagoense não está fácil não. E a tendência é piorar a cada ano que passa. Mas, gente, além de tudo isso que eles disseram aqui, eu trouxe mais algumas dicas aqui que podem ajudar vocês a terem um verão mais leve, mais saudável. Então, bora conferir? Dica número 1. Tomar bastante líquido. Sabemos que o normal é bebermos, no mínimo, 2 litros de água por dia. Mas você também pode abusar do suco natural, bem geladinho. Além de estar se refrescando, vai proporcionar ótimas vitaminas para o seu corpo. Dica número 2. Faça uma alimentação mais leve. Troque massas e frituras por um prato de saladas daqueles de dar água na boca, contendo suas verduras e legumes favoritos. Assim, terá uma digestão mais rápida e um dia mais leve. Dica número 3. Procure realizar exercícios pela manhã. Se você gosta de praticar exercício ao ar livre no período da tarde, troque esse hábito para as suas manhãs. Além do clima estar mais agradável, você ainda ganha aquela vitamina D de um solzinho tanto quanto saudável. Dica número 4. Use roupas leves. Nesse calor não tem nada melhor do que se sentir confortável, né? E para ter esse conforto, além de todas as dicas anteriores, você pode também optar por usar roupas mais leves, com cores mais claras e de preferência com tecido de algodão, linho ou até mesmo seda. As mulheres podem esbanjar todo o estilo e delicadeza usando vestidos e saias longas. Já os homens, um short jeans com uma camisa de manga curta, além de conforto, pode ficar mais elegante. E por último, mas não menos importante, vem aí a dica de número 5. Aproveite o verão e mude o visual. Vocês mulheres ou também homens que gostam de mudar o visual e é desapegado do cabelo, pode aproveitar esse calor fazendo um corte radical. Afinal, cabelo cresce, né? E você pode até ficar mais jovem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, espera aí. Só mais uma coisinha. Não esqueçam de usar protetor solar, viu? Se expondo ou não ao sol, o protetor nunca é demais. E se você for se refrescar em rios, praias ou piscinas, passe o protetor no mínimo 15 minutos antes. E se atente aos intervalos de tempo para passar novamente. Um beijo, bom calor aí pra vocês e até o próximo Mari Help. Tchau!